Primeiro Feirão Nacional Chevrolet é o maior? É o maior dos últimos 500 anos. Eu quero que você me prove, Irene. Vou provar. Então vamos começar falando de quê? De Corsa, toda a linha Chevrolet você vai comprar. Toda a linha GM em promoção. E agora, a primeira GM dava ou bônus ou taxa de juros. Agora tudo junto. Tem taxa de juros e tem bônus. Corsa Win de duas portas a partir de R$ 13,950. R$ 13,950, com... Isso. Ou quatro portas. Quatro portas aqui, eu dou uma olhadinha. A partir de R$ 14,990. Esse daqui, R$ 14,990. Isso. E o Astra, aquele carro maravilhoso. Duas portas GLS 2.0 a partir de R$ 27,490. R$ 14,990, com parte de pagamento. Olha, troca com troco. Esse final de semana a gente está comprando tudo. Estou falando rapidinho porque o Mauro tem mil novidades. Tem muito mais para você. Só foi, Irene. Agora vamos falar com o Mauro. Seminovos, você quer seminovos? Tem também aqui na Vê. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, Mauro? Vamos falar de taxa, vamos falar de condição, vamos falar de seminovos. E vai passando para você dar uma olhada. Agora aqui, consumidor, se você tem um carro à base de troca, eu não estou perdendo a negociação à base de troca. Quer dizer, você traz teu usado aqui, eu vou pagar muito bem. Vai pagar muito bem. Muito bem. A avaliação é boa. Boa não, é ótima. E você tem alguns carros, eu sei que são alguns carros, a gente vai dar alguns exemplos, mas alguns carros com taxa de R$ 1,99, como por exemplo esse aqui que é um Astra. Correto. Eu tenho 10 unidades reservadas para esse final de semana a R$ 1,99. Certo. 20% da entrada e o restante até 24 vezes. Então fala desse aqui, ó. É um Astra GLS modelo 99 completo. De R$ 28,5, ainda vou abaixar R$ 27 mil. Vai tirar quinhentão, hein? Ainda faz R$ 1,99. Muito bem. Do lado você tem esse Gol aqui, também com taxa de juros de R$ 1,99 para você que vier nesse final de semana, tá? É um Gol preto 4 portas 98 de R$ 13,800 por R$ 12,900 e R$ 1,99. Em 24 vezes. Correto. Vai lá e mostra aquele Astra ali, aquele ali, aquele ali, ó. Ou cinza, dá uma olhada ali, ó, naquele cinza. Fala desse, né? Ó, vem correndo, ó. É um Astra GLS modelo 99 prata com airbag duplo e CD. É. 20% da entrada, você vai dar, vai fazer R$ 28.500. Quer dizer, custava R$ 29,500, vai fazer R$ 28,500. Com certeza. Tirou R$ 1,00 ou não? R$ 1,00. Você tá bom de negócio, hein? R$ 1,99. Tem R$ 1,99 de juros, ó, pré-fixado pra você. De segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, sábado e domingo, das 9h até o último cliente. Na Brasleme, 278, é Casa Verde. O telefone? 856-9100. 856-9100. Só não compra quem não quer. É o primeiro feirão nacional, o Chevrolet esperando só você. Vem correndo pra ver. Obrigado. 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 Obrigado.